Esse negócio da visão do policial, eu assisti esses dias um vídeo de dois policiais coreanos analisando um vídeo da GoPro, não sei qual que é o nome da câmera, que ficam nos policiais aqui. Cop, isso. Que ficam nos policiais aqui. E eles, assim, impressionados. Porque o policial armado, com armas longas, lá eles não usam armas. E armas longas... Eu falei, é tão diferente a realidade... Cultura. É tão diferente a cultura, a realidade. E a polícia daqui, ela tem que se empenhar de uma forma. Por isso que ela é tão respeitada. Mas quem tá aqui não dá esse valor. Então, você é bem nova, né? E você é... Mas é assim, você é... Ah, gostou. Com invaldecida. Mas é assim, né? O Cavalcante é 8, 9, 8, 7? 9, 2. Eu sou 8, 7, 2, 7. Tá. 4 anos de 8, 2. Eu sou 9, 4 milhão, né? 94 eu entro, conforme eu falei. Quando eu entrei na PM, em 94, tinha viatura solitária. Era um policial só. Dirigia, modulava e atirava. Exatamente. Era o sensível a pé, era um monte, né? Eu fiz muito, porque não tinha viatura. O recruta, então, vai fazer o sensível a pé. Tinha as viaturas, mas já tinha sido extinto. O Rapapá, né? Que é o... Rádio Patrulha Padrão, né? Que era Copala. Foi criado em 88, 87. Como é que era? Tinha a Kombi lá, que é a Operação Polo, né? A Polo, que tinha aquele negocinho lá, esticado. Um cara dirigia, um cara do lado, um polícia do lado. E lá dentro da Kombi, era uma Kombi, hein, pessoal? 8, 9 policiais lá. Abria a porta, era bloqueio, era a Operação. Mas, assim, uma coisa que eu sinto falta, e não foi culpa da polícia. Ou se foi, a conta chegou. Antes, vou falar assim, de 90, 88 a 90, era muito comum, até antes, você entrar no ônibus com um policial só, fardado lá na frente, falando com o motorista. Todo mundo quieto, mas todo mundo seguro. Eu organizava fila, um polícia só, organizava fila, tudo. Tinha o crime, não vou falar que tinha o crime organizado, mas devia ter. Mas, assim, a polícia impunha muito mais respeito nessa época. Mas, assim, a polícia impunha muito mais respeito nessa época.